Após seis anos fora de Nova Friburgo, na região serrana, a cantora Denise Pinot retorna à cidade em grande estilo. Sucesso em um reality musical, ela conversou com exclusividade com a Multiplix sobre as mais de duas décadas de carreira. Veja os detalhes a seguir. Foi com um super abraço e um baita café da manhã que a cantora Denise Pinot recebeu a reportagem da Multiplix. Ela nasceu em Niterói, mora em Florianópolis desde 2016 e foi em Rio Bonito de Cima, no meio da Mata Atlântica, que Denise veio se refugiar no fim de julho, mesmo que temporariamente, e mataram um pouquinho da saudade de Nova Friburgo, onde viveu por 19 anos. Minha relação com o Friburgo é muito forte porque foi aqui que eu descobri a minha possibilidade de cantar, de querer cantar e gostar de cantar. Foi quando eu conheci o coral Canto Muzarte, de Jô Frevando Silva, onde eu cheguei a solista. E foi a partir daqui de Nova Friburgo que minha vida musical mudou. Já se passaram mais de duas décadas de carreira como cantora. Gravou discos e se apresentou em muitos locais, inclusive fora do país. E quando eu pergunto sobre quais momentos destacaria nessa trajetória, lá está Friburgo novamente. Show que eu fiz em... Eu acho que foi em 2010, no Teatro Municipal de Nova Friburgo. Mas tem um outro momento também, quando eu gravei o Hino de Friburgo. Fiz eu e Caetano, voz e viola caipira, o Hino de Friburgo. Foi muito bonito. Foram, acho que, dois momentos marcantes para mim. São vibrenhas do morro queimado Que os suíços ousaram parar Pois que um século agora é passado Vale a pena esse tempo lembrar Mas a vida é cheia de surpresas. Denise achava que já tinha feito de tudo. Até este ano, depois de competir com milhares de outros cantores do Brasil inteiro Ela foi selecionada para participar do programa The Voice Mais na TV Globo E chegou à semifinal da competição em abril Eu entrei em contato, em contato real com os meus limites Ali eu descobri até onde eu posso ir Lidando com a minha ansiedade Lidando com o meu nervosismo Até onde eu posso ir Foi uma experiência muito importante para a minha carreira também Muito importante O repertório de Denise no programa Foi um recorte da trajetória dela na música E em tempos de artistas que migram para o gênero musical do momento A cantora é categórica Afirma que a MPB não perdeu espaço E que vai se manter fiel ao estilo que a consagrou O meu caminho, ele continua o mesmo Que é a música popular brasileira É a bossa nova É o samba É o samba canção Mas é principalmente a música que fale de coisas boas Que fale de amor E de uma forma muito poética E bonita A visita à Nova Friburgo É por um motivo mais que nobre Voltar a se apresentar na cidade Depois de seis anos A Denise foi convidada para se apresentar No tradicional festival de inverno de Nova Friburgo Aqui ela veio passar o som para o show Que vai celebrar a carreira E os locais que contribuíram para a trajetória musical da cantora Voltar para cá Fazer um show depois desse período Desse ato de pandemia Um momento importante inclusive para os friburguenses É muito importante para mim Até porque é o primeiro show Grande show que eu estou fazendo depois do The Voice Então começar aqui É começar com o pé direito À noite, tudo pronto para o espetáculo Para Denise Frio na barriga Como se fosse a primeira vez Mas É hora de subir ao palco Para valer O show especial trouxe Bossa Nova Samba Canção E os sucessos que fizeram parte do The Voice Mais Durante 90 minutos Denise fez um passeio Por onde andou Durante a carreira musical Tudo gravado Para ficar na história Nós vamos soltando isso Sim, esse show tem que rodar por aí Para ficar perto de todo mundo Que gosta de ouvir O meu trabalho Que aprecia Que valoriza Que dá importância Para mim é muito importante isso Vem, deixa o coração Solta de repente Para ver a menina que vem E ela não sempre tem Esse mano olhando Vai ver o seu Nunca tem quem ainda não Hoje se desquise Já consegui despeitar Nem valer em dormir Só pensando em dar O meu coração Não, você não tem Vem, deixa o coração 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 Vem, deixa o coração